A reciprocidade é um processo de troca de coisas com outras pessoas a fim de obter um benefício mútuo. A norma da reciprocidade, às vezes chamada da regra da reciprocidade. É uma norma social em que, se alguém faz algo para você, você se sente obrigado a retribuir o favor. O processo de socialização desempenha um papel importante no desenvolvimento dessa necessidade da reciprocidade. Através da experiência, as crianças aprendem a compartilhar com os outros, se revezar e envolver em ações recíprocas. A reciprocidade desempenha um papel importante no desenvolvimento e na continuação dos relacionamentos. Também desempenha um papel importante na persuasão ou em fazer com que os outros adotem certas crenças ou comportamentos. A norma da reciprocidade é apenas um tipo de norma social que pode ter influência poderosa em nosso comportamento. A norma da reciprocidade opera com base em um princípio simples. As pessoas tendem a se sentirem obrigadas a retribuir favores depois que as pessoas fizerem favores para elas. Quando seus novos vizinhos trazem um prato de biscoitos para recebê-lo no bairro, você pode se sentir obrigado a retribuir o favor quando eles pedem para você cuidar do cachorro deles enquanto eles estão de férias. Existem três tipos principais de reciprocidade. Reciprocidade generalizada. Esta forma geralmente envolve trocas dentro de famílias ou amigos. Não há expectativa de um favor retribuído. Em vez disso, as pessoas simplesmente fazem algo pela outra pessoa com base na suposição de que a outra pessoa faria a mesma coisa no lugar delas. Esse tipo de reciprocidade está relacionado ao altruísmo. Reciprocidade equilibrada. Esse tipo envolve um cálculo de valor de troca e uma expectativa de que o favor será devolvido dentro de um prazo específico. Por exemplo, alguém pode trocar algo que você possui, seja uma habilidade ou um item tangível, por algo de igual valor percebido. Reciprocidade negativa. Essa forma de reciprocidade acontece quando uma das partes envolvidas na troca está tentando obter mais do que a outra pessoa. Vender um item muito necessário a um preço inflacionado é um exemplo de reciprocidade negativa. Ao retribuir, garantimos que outras pessoas recebam ajuda quando precisarem e que recebamos assistência quando precisarmos. a reciprocidade também permite que as outras pessoas façam coisas que não seriam capazes de fazer sozinhas, trabalhando em conjunto ou trocando serviços. As pessoas são capazes de realizar muito mais do que conseguiriam sozinhas. Enfim, este foi o vídeo. Realmente espero que tenham gostado do conteúdo. Compartilhe o conteúdo com algum amigo, caso ache que esse vídeo tenha sido útil, porque além de se ajudar muito o canal, não custa nada para você também. Caso tenha alguma sugestão ou ideia a compartilhar, sintam-se livre na seção dos comentários. Espero que fiquem com tudo numa mais perfeita ordem e até breve.